Música Bom pessoal, nós estamos aqui no Paris Air Show na presença do Sr. Patrick de la Rivière da MBDA que vai falar um pouquinho pra gente sobre a participação da MBDA aqui no Paris Air Show. Bom, obrigado Patrick por você nos receber aqui mais uma vez. Pode falar um pouquinho pra gente sobre a MBDA aqui no Paris Air Show? É sempre um prazer te receber, Padilha. Não, o Paris Air Show é um, bom, como todo mundo sabe, é o maior evento no mundo, a maior férias aeronáuticas mundial. Desculpe para os outros países, mas realmente todo mundo gosta de vir para Paris, não sei porquê. E a MBDA, obviamente, está presente com todas as suas forças e apresentando as suas últimas novidades. Essa, por exemplo, essa torre é uma novidade do novo lançador do Mistral, que é o Atlas RC, que é uma versão terrestre do Simbada RC, que a gente já está desenvolvendo e vendendo e oferecendo, por exemplo, no caso do Brasil, para a Marinha, para equipar o Atlântico, para defesa de ponta do Atlântico. Então, essa torre tem a particularidade em relação com o antigo Atlas, onde o operador estava entre os mísseis, de ser com um operador protegido, ou dentro do bunker, ou dentro do veículo, sem ficar exposto na parte externa. Ele opera o Mistral 3, que é a última versão do Mistral, que também é uma munição que hoje interessa o Brasil, que está operando o Mistral já há muito tempo. Então, a gente está aqui recebendo as delegações e promovendo os nossos produtos na maior fera do mundo e recebendo também a imprensa brasileira, especialmente vocês, porque nós temos um carinho particular para a defesa aérea e naval. Patrick, uma pergunta rápida. Esse sistema aqui que está instalado num veículo, ele também foi oferecido aos nossos fuzileiros, ou o foco é só no Atlântico? Hoje, os fuzileiros estão operando o ManPad, que está aqui também, para as suas operações. Agora, é muito claro que o fuzileiro poderia, a partir de um veículo, operar o Atlas. O Atlas, na sua versão fixa, é uma versão pesada para as operações dos fuzileiros. Os fuzileiros precisam de sistemas leves que eles podem levar com eles para estabelecer uma cabeça de praia e proteger uma cabeça de praia. No caso do Atlas, então, seria uma versão integrada num veículo. Mas por que não? Ok. Patrick, eu sei que você está preparado para receber uma delegação agora, não queremos atrapalhar aqui a sua rotina. E queríamos te agradecer aqui o seu tempo aqui no Paris Air Show e desejar sucesso aqui para a MBDA, que ela continue apresentando suas novidades e que tenham sempre mais novidades, quiçá, para as Forças Armadas brasileiras. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Sou eu que agradeço o interesse da Defesa Aérea Naval para os nossos produtos. Obrigado. 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 Obrigado.